Quatro tartarugas voltaram a ganhar o mar esta semana em Israel. Após seis meses se recuperando de ferimentos, os répteis marinhos receberam alta para nadar pelas águas do Mediterrâneo. Soltamos duas tartarugas marrons e duas verdes. Estes animais marinhos correm risco de extinção em todos os cantos do mundo. A verde vive uma situação crítica no Mediterrâneo. O aumento da atividade turística e principalmente as redes de pesca são armadilhas mortais para o réptil, que há um século habita o mar que banha a Europa, a África e o Oriente Médio. Salva-vidas se tornam muitas vezes salvadores das tartarugas marinhas. É maravilhoso quando conseguimos ajudar a preservar ou salvar as tartarugas. É ótimo também devolvê-las à natureza. Natureza que precisa também ser respeitada para que as tartarugas possam seguir vivendo, como era de costume, até os 200 anos.